Música 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 A bicharada literalmente tomou conta do Centro Cultural 25 de Julho. Música Teve joaninhas. Música Dinossauros. Música Coelhos fofinhos. Música Música E uma floresta inteira para alegrar o teatro. Música O espetáculo da Escola Municipal de Educação Infantil Lucas Vezaro apresentou o projeto anual 2018 O Bicho Vai Pegar. A proposta da instituição de ensino teve por objetivo trabalhar de maneira variada a vida dos animais, despertando a curiosidade dos pequenos. A apresentação encantou papais, mamães, todo o público presente. Uma resposta à dedicação e ao trabalho desenvolvido pelas professoras, direção e funcionários da Lucas Vezaro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto